Música Antes de começar o vídeo, eu quero divulgar o canal do Ninjinha, pois foi ele que fez essa entra insana para nós Então vai lá e dá uma força para ele, beleza? O link do canal dele vai estar na descrição E agora sim, sem mais emulações, bora para o vídeo E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sama de hoje com um vídeo bem rápido mesmo Só para avisar a vocês que acaba de lançar o Battlestar aqui no Brasil Agora é só ir lá na Play Store e baixar tranquilo O game está pesando 80 MB, é bem pouquinho mesmo Mas é isso, o link para baixar vai estar na descrição Se curtiu, deixa o likezão, se não for inscrito no canal, não perde tempo Já desce aí embaixo, clica no botão vermelho e é isso Falou, fui! Tamo junto!